Nem preciso contar que vocês já sabem, né? Já tô elogiando. Ó, Amarelou Arrasa em Tudo, tem muitos looks com várias propostas. Um que vai caber certinho no seu evento. 30 31 50 41, o telefone da Amarelou Maison. 8 9 9 6 9 7 0 7 7 3 é o Zap Zap. Você vai seguir nas redes sociais, Amarelou Maison, que você já compra direto lá. Se você quiser tornar revendedora, 30 33 22 2 32 96. E o Instagram é arroba Amarelou Modas, combinado? Ó, vamos ver quem tá interagindo com...